Alte, a partir de nossas conversas, tive uma percepção à tarde de que se a estrutura pode nos curar de doenças físicas, algo além dela também vai nos curar da própria estrutura. Eu sinto isso. Se a observação se apurar, talvez ocorra uma explosão espontânea. Talvez, com a observação depurada, se estabeleça a conexão com algo que vai muito além da mente condicionada. Algo que jamais cogitamos em sua total plenitude, enquanto ainda dentro da estrutura sistêmica. Se você observar bem, Confrade, você vai ver que a nossa educação, a nossa cultura, ela foi e continua sendo estabelecida com base no medo. Uns reagem ao medo de modo proativo, enquanto que outros reagem de modo não proativo. No entanto, ambos são escravos do medo. Você pode ver nos noticiários aí, se for olhar a exata natureza do que está rolando por baixo das notícias, que você vai ver que as atividades estão sendo motivadas por uma forma de medo. O medo produz toda forma de conflito, toda forma de separação. E o que a gente pode perceber também, é que pelo exercício da crença e do esforço pessoal, não é possível a transcendência da estrutura do medo. O medo está sempre ali. Então, a única esperança que resta, é a manifestação de algo em nós, que produz essa mutação em que o medo não esteja presente. E nós precisamos dessa ocorrência de forma emergencial. Se não a estrutura que é medo e dependência, ela continua imperando aí. Ela continua sempre aí. E enquanto tiver medo e dependência, não tem como saber o que é liberdade, felicidade, paz, amor. Não tem como. O medo e dependência, você fica sempre numa atitude defensiva. Não tem como se entregar a nada. Não tem como ser envolto por nada. E se você observar bem, você vai ver que tudo que foi construído até aqui, teve sempre um medo como base. Sempre uma forma de preocupação excessiva com o próprio bem-estar. Nada foi construído com base na realidade do amor impessoal. Nada disso. Sempre teve base, o cálculo autocentrado, que é movido sempre por essa base, dessa estrutura de medo. Quando você percebe isso, a própria mente começa a judiar, a fazer cobrança por essa série de adulterações que foram criadas em cima do cálculo, do medo e das dependências. A mente judia, quando você vê isso. Então, precisa tomar bastante cuidado para não se identificar com esse outro lado, que é aquilo que a gente fala. Tudo que a observação traz, a mente condicionada vai e pega para se retroalimentar em forma de conflito. Então, ela pega a consciência que é tomada sobre o processo de adulteração psicológico que você causou tanto na própria vida como na vida daqueles que você tocou. E ela vem e judia, né, cara? Judia. Então, tem que estar bastante atento para não entrar nesse jogo da mente. Então, eu penso que só na manifestação de um derrame de lucidez amoroso e integrativo é que nós poderíamos reparar, sanar tudo que teve sua base na adulteração causada pelo medo. E eu penso que se a observação se apurar, talvez essa explosão possa se manifestar, né? Se derrame, possa se manifestar. Essa aí é a esperança que eu trago comigo hoje. E penso que se não ocorrer isso, nós continuamos em alguma forma de delírio aí, né? Se identificando com alguma coisa que não é necessária de fato, né? E causando adulteração na própria realidade e na realidade daqueles com quem a gente entra em contato. Se não ocorrer uma transcendência dessa estrutura que é medo e dependência, nós vamos continuar vítimas, prisioneiros dos mesmos, né? Vamos continuar presos nesse pensamento condicionado. Eu tenho falado aí para vocês, né, que eu vejo muito no cristianismo, de uma maneira completamente diferente do que está passado aí, eu vejo muitas frases como extremamente arquetípicas desse processo que nós estamos vivenciando de descondicionamento. Tem uma frase que vem, acho que é de Romanos, um dito lá dos cristãos, lá Romanos 12, acho que é, e a gente pode traduzir aquela frase deles para... Alegrai-vos na esperança de um derrame de lucidez, sede pacientes no fluxo mecânico e não solicitado de imaginar o condicionado, e perseverai na prática da observação passiva não reativa. A frase original que vem lá do cristianismo, está em Romanos 12, 12, é Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então você vê, para mim é extremamente arquetípico do que passa com a gente aqui, né? Alegrai-vos na esperança de um derrame de lucidez, sede pacientes quando no fluxo mecânico não solicitado de imaginar o condicionado, e perseverai na prática da observação passiva não reativa. Alegrai-vos na esperança de um delesート... E aí